Bom dia! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Hoje nós vamos cuidar do cabelo, como vocês podem observar Já troquei a cor do cabelo de novo, né? Já tá verde, já passamos pelo rosa, pelo roxo e pelo verde Chegou uma caixinha nova aqui em casa de produtos Natur Hair Que nós vamos testar juntos Vamos testar a linha de óleo de rícino Tô super animada pra testar Já vi alguns reviews na internet Algumas pessoas falando só coisa boa Vamos preparar a máscara que a gente vai usar hoje Eu vou usar essa ampola aqui Que é a ampola de óleo de rícino Que é o Silvia no Crescibeiro É muito rícino, meninas! Vou colocar tudo, ó Tem a de alho, mas eu não vou usar a de alho hoje não Vou usar uma só Aí a máscara, como já mostrei, é essa daqui, ó Ela é uma máscara pra todos os tipos de cabelo Ela é nutrição Gael, ô Gael, fica quietinho, toma um minutinho É uma máscara pra todos os tipos de cabelo Ela é tanto nutritiva quanto hidratante Meu cabelo tá precisando de hidratação Então hoje é essa máscara que a gente vai usar Puta que pariu, quase entornei tudo Vou colocar duas pazinhas Olha como ela é durinha Parece até um sorvete Olha lá Aí agora é só misturar Mistura feita, agora eu vou lavar o cabelo, né? Porque essa linha tem shampoo e condicionador Eu vou lavar, vou fazer já dentro do box Nossa, eu tô gravando áudio com o celular E tá muito assim, tá difícil pra caramba Porque eu só tenho dois braços Eu gostaria de ter três Essa máscara aqui, ela é uma máscara que age mais rápido no cabelo A máscara de tratamento óleo de rícino Naturré Foi especialmente desenvolvida com o mais puro óleo de rícino Que fortalece, nutre e hidrata profundamente a estrutura capilar O óleo de rícino fortalece a fibra capilar Possui altíssimo poder nutritivo e é rico em vitaminas A creatina restaura a fibra capilar Recupera a massa dos fios e evita a quebra Arginina é um aminoácido essencial pra saúde dos fios Além de nutrir, auxilia no crescimento e fortalecimento dos fios Aplique sobre os cabelos lavados e úmidos Deixe agir por cinco minutos e enxago E para melhorar os resultados, use a linha completa Naturré óleo de rícino Hoje usaremos a linha completa Naturré óleo de rícino Uma coisa que eu fiquei em dúvida É que vieram, tipo, dois cremes de pentear Um é creme de pentear mesmo Que tá escrito aqui na embalagem E esse daqui é um manutenção intensiva Eu não entendi o que que é Eu usei ele pra poder finalizar o meu cabelo um dia E aqui tá falando que é um creme sem enxágue Pode ser aplicado em cabelos secos ou úmidos, não enxágue Parece que é um creme pra day after E ele é bem mais durinho, bem mais consistente Do que o creme de pentear Então hoje a gente vai usar o creme de pentear Pra poder ver como que vai ficar o cabelo Porque esse daqui eu sei que ficou muito definido E eu consegui um day after incrível Como as senhoras podem ver, o cabelo tava assim Não tava tão ruim, já esteve pior Mas não tava dos melhores, né meninas? Muito ressecado Principalmente essa parte da frente, aí dá um frizz danado O shampoo eu gostei muito Ele não faz muita espuma Ele tem uma aparência meio perolada assim Eu achei que é um shampoo normal Que não ressecou meu cabelo Não deixou ele rangendo Aí eu já tinha aplicado a máscara Olha como o cabelo fica desmaiado com esse produto A água tava um pouquinho quente, tá meninas? Não tomei banho muito quente pra lavar o cabelo Essa máscara, ela, eu não sei Ela tem uma consistência diferente Ela meio de... parece uma gelatina, sabe? Nossa, muito bom E na hora que você tá enxaguando assim Pelo menos essa parte da frente aqui Eu senti o meu cabelo muito mais... Pô, eu senti uma textura diferente O cabelo tá bem mais hidratado aqui, ó Mais maleável Nossa, gostei muito do resultado Não tá nem ressecado as pontas Lembra quando antes, né? No comecinho dessa série de cronograma capilar Quando eu soltava o meu cabelo já... Depois eu acabava de lavar A parte descolorida ficava toda já seca Armada, assim Horrível E agora não fica mais, ó Eu vou aplicar um pouco desse tônico aqui Pra crescimento Que eu tô usando... Eu uso ele Eu uso o de alho E o de alecrim E o de alecrim também O de alecrim é o que eu mais gosto Aí eu vou alternando os dias, né? Aí hoje é dia de eu usar esse daqui Ele é de spray Mas o spray dele, ó Dá um esguicho lá no couro cabeludo, ó Não é aquele spray de... Que sai aquela nuvem, não Então é bem fácil de aplicar Na finalização Tem duas opções, né? De finalizadores O creme de pentear E esse daqui que chama Manutenção intensiva Que eu não... Não sei o que que é Eu acho que é um tipo de creme de pentear também Porque a descrição aqui de uso É bem parecida Dos dois Então o que eu pensei? Esse daqui eu já usei, né? Ele é mais consistente É um creme mais durinho E esse daqui já é um creme mais aguadinho E aí eu não sei qual dos dois que eu vou usar Eu acho que eu vou fazer um lado com cada um É isso, gente Eu vou fazer cada um com um lado Nunca finalizei o cabelo assim Vou fazer aceleradinho, tá? Daquele esquema Porque vocês sabem que Eu sempre faço a mesma finalização, né? E aí E aí E aí Fiz uma finalização mais caprichada Do que eu faço normalmente Desse lado eu usei esse E desse aqui eu usei o creme de pentear E aí depois que secar Eu vou fazer uma maquilagem E vou vir aqui da Clouse com vocês Tá? Pera aí que eu já volto Meu cabelo já tá seco E tem uma coisa que eu notei de diferença Que as outras linhas não me deram Eu achei que por ser uma linha muito nutritiva E muito rica em óleo de rícino Ela deu um peso no meu cabelo E diminuiu um pouco do fator encolhimento Porque o meu cabelo Ele encolhe muito Principalmente quando eu faço Essa fitagem com a escova Então dos dois lados, ó Tanto do lado que eu finalizei Com essa manutenção intensiva Que foi o lado de cá Quanto do lado que eu utilizei O creme de pentear Eu gostei mais do efeito Do creme de pentear Porque ele deixa o meu cabelo Deixou o cabelo bem mais leve Mais definido Olha como tá com brilho, ó E tá grande aqui, ó Tá vendo que meu cabelo tá grande aqui? Geralmente ele fica aqui assim, né? Fica assim Ele encolhe essa parte de baixo toda Mas dessa vez Eu não sei se foi a finalização que eu fiz Mas acredito que foi o creme mesmo A linha O resultado da linha no meu cabelo Ficou muito brilhoso Não tá pegajoso De você passar a mão E ficar vindo creme na sua mão Gostei muito Agora eu vou finalizar meu cabelo sempre assim Que eu separei essa parte aqui, ó Vocês não viram Não sei se eu gravei essa parte Essa parte aqui, ó Eu finalizei separado Porque eu finalizei o cabelo todo dividido No meio, assim Depois eu peguei e joguei essa parte pra lá Quando ele ainda tava molhado Eu só vou pegar o óleo ali Pra eu poder passar, peraí E aí eu vou dar o toque final Com esse silicone aqui Da linha de rícino também Eu gosto de soltar o meu cacho com silicone Porque ele já dá uma Já, tipo assim Não deixa o cacho desmanchar Né? Porque às vezes a mão Tá meio grossa Sei lá Então eu sempre passo Um pouco de óleo Olha esse lado aqui Como não definiu tão bem Não sei se foi ali no difusor Na hora que eu fui secar Porque como eu tô indo sair E eu queria já finalizar Esse vídeo com vocês Eu acabei usando o difusor Eu gostei mais do lado Que eu usei O creme de pentear Definitivamente Esse aqui eu tinha usado antes Tinha gostado Tinha ficado ok Mas agora que eu usei O creme de pentear Definitivamente É o meu favorito Dessa linha assim Pra finalizar o cabelo E é isso Espero que vocês tenham gostado Não deixe de se inscrever aqui no canal De deixar o joinha Me siga lá no Instagram Arroba Joana Tegs Tá bom? Um grande beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo